Ele é o incomparável para Meteoro, meteoro Se em junho vai derrubar Meteoro, meteoro É o trincadeiro Com a noite em um arada Você ou você encontrar Ao som do meteoro Só quero te amar, tem lindos fantasia Mas melhor se comparar, é um som de qualidade E agora vai tocar, vai tocar, vai tocar O DJ Prancinho, pode passar o que sou Trinta B, o DJ Top de Macapá Ele é o incomparável do Pará Meteoro, Meteoro O DJ Prancinho, pode passar o que você vai ter E agora vai tocar, vai tocar Meteoro, Meteoro É o trincadeiro Boa noite em uma rada, você eu vou se encontrar É o som do Meteoro Só quero te amar, tem lindos fantasia Mas melhor se comparar, é um som de qualidade E agora vai tocar, vai tocar, vai tocar O DJ Prancinho, pode passar o que sou Trinta B, o DJ Top de Macapá E agora vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar